Considere a seguinte tabela verdade. No CalP e Q são duas proposições. Considerando as duas primeiras colunas, podemos afirmar que os valores lógicos da última coluna, em ordem de cima para baixo, são verdadeiro, 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 ou seja, tudo verdadeiro. Vamos analisar. Fiquei até em cima aqui, vou sair daqui para você ver. Aí vamos lá, pessoal. Eu preciso desses dois caras aqui para encontrar o resultado da última coluna. Então vou fazer o primeiro. O primeiro é uma conjunção. Quais são os valores lógicos possíveis para o P? Está aqui. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Quais são os valores lógicos possíveis para o Q? Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Quem é o cara que está aqui no meio, pessoal? É o E. O chapéuzinho... Vou colocar aqui. O chapéuzinho é a mesma coisa que o E. O que diz a tabuada do E? Tranquilaço. Tudo. V dá V. Caso contrário, dá F. Então só tem um caso que dá verdadeiro. É quando tudo é verdadeiro. Qualquer outra combinação vai dar falso. Então vamos lá. Verdadeiro com verdadeiro no E. Vai dar verdadeiro. Verdadeiro com falso. Vai dar falso. Por quê? Só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. É simples. Zero emoção. Matemática, raciocínio lógico, é isso aí. Não tem emoção. Verdadeiro. Tudo verdadeiro, verdadeiro. Caso contrário, vai dar falso. Aí você vai fazendo aqui os cálculos. Falso com verdadeiro. Vai dar falso. Por quê? Só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Vai repetindo. Falso com falso. Vai dar falso. Por quê? Só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Então, eu já tenho o resultado desse cara aqui. Essa seria a tabela verdade da conjunção. Agora vamos fazer a mesma coisa, só que com a bicondicional. O P. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. E o Q. Verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso. Legal? Então, aqui é a bicondicional. O que diz a tabuada da bicondicional, pessoal? É a dupla seta. É o C e somente C. Legal? É o C e somente C. O que diz a tabuada desse cara? Iguais da V, diferentes da F. Iguais da V, diferentes da F. Então, verdadeiro com verdadeiro. Vai dar verdadeiro. Por quê? Iguais da V. Verdadeiro com falso. Vai dar falso. E falso com verdadeiro. Vai dar falso. Por quê? Diferentes da F. Iguais da V, diferentes da F. Ó, falso com falso. São iguais. Então, o resultado aqui vai ser verdadeiro. Então, está aqui a tabuada da bicondicional. Aí, pessoal, tudo lindo. Quem vai dar a resposta é a setinha. Quem é a setinha? A setinha é o C, então. A setinha é o C, então. O que diz o C, então? V com F, dá F. Caso contrário, dá V. Então, só tem um caso que dá falso. É o caso da Vera Fischer, né? É o mnemônico. Vera Fischer é falsa. Vera Fischer é feia. Então, baseado nisso, a gente vai colocar aqui o resultado. Verdadeiro com verdadeiro no C, então. Vai dar verdadeiro. Porque só dá falso na Vera Fischer. Falso com falso, vai dar verdadeiro. Falso com falso, vai dar verdadeiro. Por quê? Só dá falso na Vera Fischer. Tem que aparecer V com F. Para ser falso, é V com F. E falso com verdadeiro, vai dar verdadeiro. Porque só dá falso na Vera Fischer. Então, o resultado deu tudo verdadeiro. Agora, vamos comparar com o que o item está dizendo. Considerando as duas, podemos afirmar que os valores lógicos da última coluna, em ordem, de cima para baixo, são todos verdadeiros. Sim. Se a informação está correta, o item na nossa prova estaria certo.